Música O Ascioli nem sempre foi Ascioli. O nome só apareceu na década de 1970, em homenagem a um dono de cartório, o primeiro presidente do clube. O terreno ele conseguiu angariar através de pleitear junto às autoridades e ajudou a construir. Ascioli tinha um parceiro inseparável de Atlético e de Campininha, Nicanor Gordo. Joaquim é torcedor do Atlético desde 1959 e conheceu o estádio ainda no Terrão. Carecão aqui era terra, o trem aqui às vezes cercado com cerca de arame, essas coisas. Era apenas um circo, uma certa segurança. Quem fazia o alambrado aqui era a própria sociedade, que eles ficavam protegendo o campo, fazia aquele alambrado humano em volta. Houve uma época em que o campo era cercado com madeira. Descer a ripa pode ter surgido daí. Os antigos falam de brigas memoráveis em jogos contra o Goiânia. Galo contra Dragão foi o grande clássico do futebol nos primeiros anos da nova capital. Alambrado de arame era coisa rara. O do Ascioli foi importado. Desembarcou no Porto de Santos na década de 1950. Conta a lenda que Vasco e Flamengo teriam jogado no Ascioli nessa época. Foi o primeiro Vasco e Flamengo fora do estado do Rio de Janeiro. Segunda história, aqui. O dragão viveria muitas glórias no Ascioli. Mas a partir dos anos 1980, começou uma decadência que quase acaba com o clube e com o estádio. Uns carregavam, refletavam, outros carregavam e foi aumentando demais. E o povo foi abandonando aqui. Isso aqui virou um abandono, era cheio de drogado aqui, uma coisa. Situação deplorável. O estádio estava sem condição de jogo, né? Sem condição. Tinha jogos do Campeonato Goiano, depois parou de tudo. A gente não tinha nem série. O Atlético foi rebaixado até no Campeonato Goiano. O fim parecia inevitável. Uma parceria com o Goiânia chegou a ser cogitada. Seria a fusão de dois morimbundos, porque o glorioso Galo também estava mal. Durou muito a agonia. A situação só começou a mudar já nos anos 2000. E coincide com a chegada de Adson Batista ao clube. O time melhorou e o Ascioli renasceu. Eu fui muito corajoso nesse momento. Não, não, vamos conseguir pagar e tal. E acabou que conseguimos mesmo. Eu consegui vender um jogador numa época por 2 milhões de euros. O Ascioli não foi apenas reformado, acabou reconstruído. Muito maior e melhor. Eu tive momentos aqui importantíssimos. Casa cheia, ganhado o Santos aqui na Copa do Brasil. Não cabia ninguém, mais de 12 mil pessoas. Contra o Flamengo, nós ganhamos o Flamengo aqui ano passado. Então tivemos jogos aqui importantíssimos, né? O Dragão manda seus jogos na Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil, no Ascioli. E costuma bater nos adversários neste tapete perfeito. E o estádio vai melhorar ainda mais em breve, segundo o presidente. Cadeiras, talvez aumentar a capacidade daqui a pouco, porque a torcida cada dia cresce mais e está consolidando, né? Que isso vai ser exigência. Daqui a pouco você não vai poder jogar os grandes campeonatos sem ter cadeira para todo mundo. Vai ser exigência. O Brasil está cada dia mais caminhando para o primeiro mundo do futebol. O Ascioli vai ficar mais moderno, sem perder a cara de estádio raiz. Até uma parte dele é tombada pelo patrimônio histórico. Velho e novo, o Ascioli é o castelo do dragão. O maior prazer é um sonho. É um sonho. Não só para mim, para todos os atleticanos. O Brasil! Dos cinco grandes estádios de Goiânia, o do Vila é, sem dúvida, o mais acanhado. Não caberia um décimo da imensa nação colorada. Estamos reestruturando o clube. Fizemos algumas reformas na nossa sede administrativa, que fica aqui dentro do estádio. E ainda estamos melhorando algumas áreas aqui do próprio estádio, né? Da área física mesmo, de onde os torcedores assistem aos jogos. Não conseguimos fazer uma grande reforma, como os demais rivais. Mas acredito que num futuro próximo a gente vai conseguir e esse estádio, sim, vai virar uma casa a ser elogiada por todos. O Oba é de 1980. Nasceu Onésio Brasileiro Alvarenga, para homenagear um colorado ilustre. Um jogador, primeiramente, do Vila Nova. Ele era um goleiro na década de 60. E, posteriormente, ele veio a ser diretor, dirigente e depois presidente do clube. Então, ele ajudou muito na construção, na verdade, até mesmo na doação dessa área para o Vila Nova, na época. Ele fez parte e, por isso, quando o estádio foi inaugurado na década de 80, decidiram por esse nome, em homenagem ao senhor Onésio Brasileiro Alvarenga. Onésio Brasileiro Alvarenga acabou numa sigla muito interessante. Oba! Poucos têm esse privilégio. É uma coisa boa, né? Oba é uma expressão legal, né? De oba, que bom, né? Que beleza. A casa pequena e uma torcida muito grande obrigou o Vila a mandar seus jogos no Serra Dourada. Na pandemia, sem público, passou a fazer jogos no Oba. E parece que tomou gosto. Com a volta do torcedor, os colorados estão indo ao estádio empurrar o time com a paixão de sempre. Tem sido muito positivo, né? A gente não perde há muitos jogos. Desde que voltou o público para o estádio, depois da pandemia, o Vila não perdeu mais jogo aqui dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. O Oba é um desses estádios simpáticos de bairro, como é La Bombonera, do Boca Juniors, em Buenos Aires, por exemplo. Aliás, não por acaso, é chamado também de Obamboneira. Até o ano passado, o gramado do Oba era muito criticado. Hoje está um tapete. Para desgosto colorado, um tapete verde. A direção do clube planeja ampliar e modernizar o Oba. Vai começar com a construção de camarotes na ala norte do estádio. A reforma seria feita em etapas. Naturalmente, nós não temos recursos para fazer com que esse estádio se torne uma arena de imediato. Então, a gente faz um masterplan, um conceito de como ficaria isso. E aí sim, depois que esse masterplan estiver pronto, a gente vai desenvolvendo as etapas de acordo com os resultados financeiros que o clube obtiver. Morilo tem todos os motivos para desejar um estádio à altura do Vila. Praticamente, nasci aqui dentro. Tem foto minha em cima de um caminhão, numa carreata, nos braços da negra Brechó. Bebê. Eu era bebê ainda. Então, assim, meu avô foi presidente do Vila em 76, 77. Ele foi campeão, foi a primeira estrela do Tetra naquele ano. A gente foi para a Série A do Brasileiro. E aí meu pai foi diretor de base aqui, na época do Rony. E eu praticamente vivi aqui, né? Guailê Pinheiro é um quarentão em ótimo estado. Aliás, está cada dia mais novo. E maior. Paulo Rogério estava aqui quando o pai dele veio plantar a semente de um estádio. De uns 14 a 15 anos, quando a primeira vez que meu pai veio aqui nesse canto da área do Goiás, que era um matagal, com os arquitetos, engenheiros. Mas o Eduardo Ribeiro, não me engano, o Paulo Lopes, eu, meu pai, foi quando decidimos fazer o primeiro rabiço do estádio. Por estar num cantinho do setor Pedro Ludovico, conhecido por Serrinha, Serrinha é como o estádio é mais conhecido. Mas o nome oficial homenageia uma lenda do clube. O Ailê Pinheiro tem 56 anos de Goiás e é ininterrupto que ele fala que os negócios dele ficam em segundo plano. Ele fala muito isso aí. O Goiás era a quarta força do futebol goiano quando o Ailê Pinheiro montou o time que ganhou o primeiro campeonato estadual em 1966. De lá pra cá, o Esmeraldino conquistou o campeonato 28 vezes. É o time do Centro-Oeste que mais vezes esteve na elite do futebol nacional. Já foi terceiro colocado no campeonato brasileiro da Série A, vice da Copa do Brasil. Único da região a disputar a Libertadores e quase ganhar a Sul-Americana. Mas tudo no Serra Dourada. A modesta Serrinha só servia ao campeonato goiano. Mas os tempos mudaram. O estádio cresceu, ganhou uma grande arquibancada atrás do gol chamado de Tobogã, duas plataformas e cadeiras cobertas e passou a receber jogos da Série B. Mas veio a pandemia do coronavírus e o público foi afastado de todos os estádios. O Goiás conquistou o direito de voltar à Série A e vai disputar o campeonato na Serrinha. Mais de 90% da nossa torcida quer que a gente jogue aqui os jogos. Estou até da Série A aqui também. A gente está fazendo uma série de melhoramentos. Mesmo após a inauguração dessa parte nova aqui, nós já fizemos muitos melhoramentos. Estamos triplicando o tamanho dos banheiros lá no Tobogã. Então essas coisas a gente vai fazer, porque aqui é a casa nossa. O que foi feito até agora é menos da metade dos planos para o Aile Pinheiro. O projeto é muito moderno, com o estádio todo fechado, como uma grande caixa verde. A construção de um edifício, garagem, bares, lojas e restaurantes. Hoje nós estamos aqui com 14.450 lugares para a torcida. A nossa ideia, depois de terminar o projeto definitivo, são 25 mil lugares. Serão, se não me engano, 11 restaurantes, 50 camarotes. É uma coisa bem legal, bem grande. E vamos aí, a gente calculou hoje em torno de 110 a 120 milhões para terminar essa obra. Um dos restaurantes, o maior deles, pode ficar pronto até o fim deste ano. Vai funcionar sete dias por semana, aberto ao público. Coisa de parar o trânsito, vai ser um dos bares mais lindos de Goiânia, com certeza. O Goiás espera fechar uma parceria para concluir o estádio. As negociações estão paradas agora, mas podem ser reabertas. Eu ficaria muito, muito feliz para o resto da minha vida, com certeza. Seria um sonho assinar esse contrato para terminar essa arena. Se terminar o estádio, que foi projetado, o Goiás vai ter uma das mais modernas arenas do país. Torcida para lotar o espaço, já tem. Goiás, Vila e Atlético são as três grandes forças do futebol goiano. E agora, além de competir em campo, disputam quem vai ter o estádio melhor e mais bonito. Um campeonato que todo torcedor vai ganhar. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Legenda por Sônia Ruberti